Vamos conversar com a Cléo Costa, a Cléo, nossa correspondente na Espanha, ela fala direto de Madrid, mas hoje a Cléo vai nos falar sobre um outro paraíso turístico. É isso, Cléo? Bom dia. Bom dia, Cíntia. Bom dia a todos os telespectadores da Rede Mil Norte. Sim, hoje vamos compartilhar uma viagem que eu fiz aos Emiratos Árabes Unidos e encontramos, Cíntia, é um país muito curioso, que até indico, quem não conhece, vivendo essa experiência você vai ter outra imagem, porque antes de ir eu tinha uma imagem, hoje, depois que eu conheci, já tem outra imagem totalmente diferente. Por exemplo, a questão da segurança, eu achava que era um país que não fosse tão seguro, vi que tem muita segurança, respeito com os turistas também, tem muito respeito com os turistas, com mulheres também, e é um país que nos Emiratos não só existe luxo, existe também, outro lado existe natureza, existe água também, existe mar e existe preservação de animais, que é o que a gente vai mostrar hoje aqui na reportagem. Os estados árabes unidos são muito mais do que as luxuosas cidades de Dubai e Abu Dhabi, ou o imponente deserto. Conhecemos um destino turístico baseado na natureza em Abu Dhabi. A ilha de 87 quilômetros quadrados abriga mais de 13 mil animais selvagens. Está localizado a meio caminho entre Abu Dhabi e Qatar e tornou-se um enclave quase obrigatório para quem faz um cruzeiro pelos Emirados Árabes Unidos. As praias também tem a bandeira azul, isso significa que é um reconhecimento internacional na qualidade da praia, tanto na água, na areia e nos serviços para os banhistas. Sir Banjás, esse é o nome de uma ilha que surpreende desde sua chegada, porque existe zonas de praias de águas azul turquesa, zonas áridas e montanha no meio da ilha, bem como uma nova zona de atração para o terminal de cruzeiros. Sir Banjás, a ilha que possui vertígios arqueológicos surpreendentes, que revelam a evidência de um grande anteposto comercial de 4 mil anos. Em 1971, o sheik Zaid B. Sultan, fundador dos Emirados Árabes Unidos, declarou a ilha Sir Banjás uma reserva natural. Hoje, ela é o parque da fauna árabe. Na ilha, foi criada uma enorme reserva natural para espécies ameaçadas, tanto as da Península Arábica como as da África. O parque é um santuário para milhares de animais e pássaros nativos de vida livre e também possui programas de criação e realocação de animais. A praia está totalmente preparada para receber inúmeros turistas, como instalações para as companhias marítimas prepararem seu catering, área de descanso, área de jogos e barracas de bebidas. 8 horas e 23 minutos. Muito lindo, Cleo. Realmente é diferente, como você diz. Uma outra visão dos Emirados Árabes Unidos. Então, é um lugar que você indica, né? Indico, sim. E também para ir conhecer os Emirados, no meu caso foi a primeira vez, também foi o primeiro cruzeiro, indico de cruzeiro, Cíntia, porque com o cruzeiro você pode visitar várias cidades e só ir uma viagem. Porque o cruzeiro você vai passar a noite navegando, durante o dia você está numa cidade, durante a noite você conhece a cidade, durante a noite você navega e você conhece outras cidades. No meu caso, conheci dois Emirados, que foi Dubai e Abu Dhabi e também um país, Oman. Também são países bastante curiosos. E outra coisa que me chamou a atenção, bastante religiosos também, né? Agora mesmo eles estão no Ramadã. E no Ramadã eles rezam, na época normais eles rezam cinco vezes por dia. E agora no Ramadã são nove vezes ao dia. E em todo o edifício, Cíntia, eles têm uma ermita, um espaço para poder rezar. Assim, é no shopping, no próprio aeroporto de Dubai, tem um espaço para rezar. No aeroporto você vê muito. E aí a oração, ela é feita, tem uma posição, né? Então ela é voltada para uma posição. Não vou lembrar aqui qual é exatamente, mas não é em qualquer lugar. Mas assim, eu já vi no aeroporto também essa mesma cena que você está relatando. Cleo, muito obrigada. Achei lindo, realmente acho que as pessoas vão querer. É até um motivo a mais para ir. Só fiquei numa dúvida. O cruzeiro sai de onde? Então, esse cruzeiro que eu fiz saiu de Dubai. Fui de Barcelona direto a Dubai. São seis horas. De Madrid são sete horas. Aí esse cruzeiro saiu de Dubai. Ele percorreu aí os Emiratos. E depois o voo volta para Dubai. No meu caso aqui, que sai da Espanha, já inclui tudo. Desde o voo até voo de ida, voo de volta e o cruzeiro. E os passeios. Ah, maravilha. Cleo, muito obrigada por mais esse conteúdo maravilhoso. Bom dia para você. Boa Semana Santa. Eu não sei se aí em Madrid vocês têm essa tradição, mas tem que a Espanha é um país também muito católico. Super religioso. Super religioso. Aqui na Espanha, em vários pontos da Espanha, em todas as cidades são comemoradas. E eu posso dizer que tem duas coisas que me emocionam muito. e uma delas é ver um jogo de futebol, por exemplo. E a Semana Santa em Sevilha é única. É uma experiência única que tem que ser vivida. É muito bonita as profissões. É muito emocionante. Se chegar a... Qualquer pessoa se emociona, mesmo não sendo tão religioso, mas é muito emocionante. É muito bonito. Obrigada, minha querida. Boa Semana Santa para você. Um abraço. Um abraço. Um abraço.